Salve rapaziada do YouTube Estamos aí, hoje a viagem é dentro do oceano Estamos no ar agora rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal Crianças por este caminho Mano, tem um calor aqui, entrei no túnel As crianças Mano do céu Pô, onde é que nós sai? Eita, não Você está aqui? Sim, eu estou aqui Não é tão assustador? Não, é engraçado Ah, eu não Vamos aí Segue o baile Cara, é muito maneiro aqui Estou no túnel aqui do Museu de Cera Não tem nada aqui Vamos ver onde é que o túnel dá Na entrada estava lá Crianças por este caminho Aí nós entramos Vamos ver onde é que nós sai Então chegou a saída aqui Calma aí É que ali é a entrada O túnel é bem mais Bem mais da hora Converso aqui Einstein Então, mano, está ligado aquele velho ali? Eu achei que ele era de cera Estou maluco o troto Mano, é muito louco aqui, rapaziada Olha, é muito bizarro, velho Mas não dá para entrar aqui Meu amigo Einstein Ele é do Harry Potter, está ligado? Ele está com a varinha mágica aqui E aí, ó Vingar de Leviosa O cara aqui, hein? Não faço a menor ideia Acho que é o exterminador do futuro Mas ele é azul Se para o Thanos Não sei O Thanos está diferente Mano, é muito louco esse dinossauro Olha, é muito fofinho É muito frio Estamos aqui no Museu de Cera Mostrando para vocês Qual que é a parada Muito louco aqui Dinossauro Tem umas paradas aqui, mano Um brinquedo muito louco aqui Tem um Einstein Mostrar para vocês Vou mostrar para vocês O que eu vou explorando aqui E vou mostrando aí Nós pagamos R$14,50 para entrar O preço de estudante E é isso Tem umas paradas aqui, ó Interessante Tipo Aqui, ó E aí se você trocar o circuito É tipo na aula de física Ou de química Na aula de física Vai ficar real contrário E aqui também Tem outras paradinhas aqui Para brincar, mano E aí É para ser ejetado Esse aqui É tipo um exemplo Da cadeira que seria ejetada Imagina Que loucura Ser ejetado do avião Você tem que usar um capacete Tem que ser resistente Porque você vai voar assim Tem uma brisa muito Muito Science fiction Mano, muito loucura Mano, muito loucura Mano, muito loucura Esse lugar aqui Esse lugar aqui é muito doido Vocês curtem isso Ficção científica Recomendo Muito doido Essa parada Imagina É pesado, tá ligado Imagina os caras Que tinham que usar Essa fita, velho E... Sei lá E para debaixo do mar Que esse bagulho Muito doideira Aqui é o pulmão De quem não fuma Aqui é o pulmão De quem fuma Ou seja Não fume Ok Mano, tem uma parada Que muito É muito da hora Esse lugar Você curte biologia Ciência Ficção científica Cola aí Que vale a pena Caris Mano, muito louco Star Wars Mano, muito louco aqui, velho Yeah, é Com Michael Jackson No way É o chapéu E o óculos do Michael Quando ele veio Para a Irlanda Em 2006 Mano, é até estranho Porque eu olhei Para lá agora, velho E eu pensei Que era uma pessoa De verdade sentada ali Mas não é Mano, muito louco Na moral Muito louco Mano, tem um labirento aqui Mano, tem um labirento aqui Mano, tem um labirento aqui, velho E aí quando ele está correndo Corre Dani! Imagina que você tem que correr aqui Nós estamos bloqueados É, não é por aqui Aqui? Não é por aqui Aqui? É muito confuso Mano, muito louco Perito de espelho aqui é muito louco Porque imagina Tem um serial killer te perseguindo E você tem que correr Nessa situação aqui Não dá pra ver nada A gente não consegue Estou perdido aqui um pouquinho No labirinto A saída por ali Opa, não é que não Achei Como você está? Não, é só Ah, é estranho Oh, é estranho Você não vê o leitor? Harry Potter! Mas ele é criança aqui Nossa, no way The Simpsons O Batman Mano, homem é tão louco O Superman É o Henry Cavill É o Henry Cavill Não é? Não sei Deadpool Turtle Ninja Muito louco, muito louco esse lugar Tá maluco Sabe aquele capacete lá? A gente usa pra ir Entrar nessa área aqui Pra ir pra fenda do biquíni Papai Noel tá dormindo ali Chegamos aqui no Polo Norte Ele dorme o ano inteiro Ele acorda no Natal A Coringa do Jack Nicholson E o Batman ali Playboy E aqui é Gotham Esse é o Nistro, mano Esse é o Nistro, mano Meu Deus Nistro, ele foi cedo Mas eu estava cedo Achei o Oscar Wilde aqui Achei uma galera aqui Mano, é meio aterrorizante esse lugar aqui pra falar eu Mas é muito louco Eu curti muito Ah, aqui é a pré-história da Irlanda Aqui era a pessoa que vivia na pré-história da Irlanda Vou entrar na toca aqui Oh, São Patrick Oi, cara Uau São Patrick Aquele que expulsou as cobras daqui E tem hoje o feriado de São Patrick Onde a gente bebe álcool Não, na real é mais que isso Ele ensinou a Santíssima Trindade Ele usa o trevo Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Essa parada Não dá, olha Aqui é bem a parte da Irlanda mesmo Muito louco, velho Nossa, tem uns vikings Pá Nossa, truta Aqui é o Daniel O'Connell O nome da rua é por causa dele Essa parte conta um pouco da história da Irlanda Tem algumas pessoas aqui, várias estátuas De pessoas que tiveram participação importante na revolução da independência E conta sobre a fome A época da fome E é muito interessante Muito louco Chegamos na Floresta Mágica aqui Tem uns Guaraná aqui Tem uns Guaraná aqui É isso aí rapaziada O rolê hoje foi no Museu de Cera E aqui depois da ponte da O'Connell Bem perto do centro É no centro Vale a pena 14 euros Eu acho que o meu carro é um pouquinho caro Por exemplo, estudante Mas é maneiro Várias atrações lá dentro Estátuas de todo tipo E é bem maneiro Vale a pena E é isso aí Tô chovendo aqui E tamo junto Curte, comenta, compartilha aí Vocês curtiram E é nóis Até o próximo vídeo Até a próxima viagem